O Brasil! O Brasil! O Brasil! O Brasil! Parabora! Davao! Parabora! Vai! Caraca! E aí? Bravo! Bravo! Ai tu? E aí? E aí? Da aí, é a gente, e aí? É isso de jato. E aí? E aí? Calma. Mas eu fiz um passo, não. Não se olha bem, não. Achei, mas o que você está fazendo! Achei! Bemer! 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 Hãi! Falei! Bããã! Sa-l, bããã, surte-te-te, não é o cheiro? Pãi, ce face? Bããã! 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 Ce-l acham? Bããã! 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 Abre o que você tem aqui. Tudo bem? Abre o que eu acho. Ai, não era ninguém. Abre! Não sei... Abre o que você diz aqui é ok. Olha onde é o que eu estou. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. O que é o que é o que é o que é o que é? A gente vai pegar a futebol, a futebol, a futebol! Isso é bom! A gente está aqui. O que é isso? Já ficou bem, já ficou bem! Nessa! Fala da fã! Tá, tá! Fai! Fai! Ele! Fim, Fim, Fim! Fim, Fim! 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 3 do cinco! Uso! Não vamos! Abre a boca! Obra eỡi o cauz! Mine? Calca, calca! Calca, calca! 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 Calca, Calca! Calca!